e riqueza sou fã demais de você viu fala minha rapaziada badarona área e no vídeo de hoje rapaziada como vocês puderam ver aí no meu vídeo anterior eu vou estar trazendo para vocês um videozinho da doma da primeira monta na verdade de nossa poltradara apollo fly e estamos aqui vocês já viram no central rancho meu pordinho aí ficando bom graças a deus né nego só cortar carne morta e também como vocês viram aí no vídeo anterior vai vai para lá vai embora vai para lá vai para lá rapaz você sabe que você não pode fazer força lá lá mas não é para comer o capim não é só rodeando dá não vocês poderam aí vem quem tá de volta tá maguinho mas já já volta quem tá de volta é nossa potra querida rica tá aí voltou da doma mas o animal tá bom para gente graças a deus tá dando ração para ela tá dando ração e agora vai tá bonita falar a verdade chega tá dando ração para dará e é como eu digo deus é bom tempo todo é bom demais o tempo passando e os animal graças a deus chegando aí né vou tá mostrando o vídeo nesse vídeo vou estar mostrando é a primeira monta dela que na verdade aconteceu ontem é e eu não tava aqui mas meu pai ele me filmou para mim e eu vou estar mostrando para vocês vou tá abrindo aqui quem continuar para vocês esse vídeozinho e para quem tá com saudade do meu pô outro tá ficando bom é pisando certinho graças a deus grandeza já sabe né calma 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 Focona de cururu Olha nas outras agora E no pô Pordão ali, ó Dois anos também, rapaziada É Dois anos ali o pordão também E já começou na doma também, viu Então a gente tá com três animais na doma Tá levando a ração dele Riqueza Rapaziada, lembrando de Deixar uma meta aí de 500 likes Nesse vídeo Se você não me segue ainda nas redes sociais Siga aí Arroba, badaró, underline, h Que eu trago de tudo Eu trago tudo de antemão, viu Se você não é inscrito no canal, já se inscreve Já deixa o like, já comenta, já compartilha E manda pra todos os seus amigos Vou tá dando a ração agora Do resto dos bichos Vou tá filmando pra vocês Vou tá mostrando aí Rica É tanto nome Vou tá mostrando aí Dara pra vocês Terminado de dar ração aos bichos aqui Na rotina Graças a Deus 2021 Vem com força, viu E é isso, mano Meta ali 500 likes Vamos pro corre Aqui, ó De rica dogfly Um caquinho desse de farela Um caquinho desse de purina Igual a dela A égua Égua não, né Porda Ah, porra Pera aí Pera aí Nos boi ainda esse ano Boi ainda esse ano Vai sobrar Dá aqui pro pequeno Né Olha ele ali Rapaziada Meu pôtro Graças a Deus Tá ótimo Bora Sai Vem, toma Tá ótimo Graças a Deus Meu pôtro Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Senti um pouco, véi Como vocês podem ver Tá bem, 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 bem sentido Porque A gente não tava dando ração Pra não inflamar Então ele passou aí Quase um mês Sem comer Nenhum tipo de ração Nenhum tipo de concentrada Então Mas agora vai voltar Graças a Deus Né, nego Vem com o fino Ela fica em eita Rapaz, pra comer Ó Em eita, em eita, em eita Mas é já, nega É já Certo? Não, vá Vem pra cá com ela Vem, no bico Afogue Isso Bota pra lá Bota pra lá Tá, no bico Ó Bota ela pra caminhar pra frente Rapaz, não deixa rodando não Ó Bota pra frente Aí, vai Aí, vai Aí, vai Vem, ó Vem, ó Vem pra cá Tá Bora no bico Ó Ó Bota ela pra lá Ó Bota Não bota ela pra aí não Bota pra cá Aí, vai Tá Lá no bico Vai seguir A galera vai lhe seguir Nas redes sociais, né Rapaz, é Como é? Diga aí Cavalo, cavalo Diga aí, homem Cavalo, cavalo 18 Aqui, ó Esse aqui foi o vaqueirinho Que montou em Dara Apolo Aí no vídeo que vocês estão vendo Viu? E aí, qual foi a experiência? Rapaz, pra você ver que é comum Não é vaqueiro, né Nada, né Assim Montou Teve coragem E não caiu E não caiu Que é importante, né Passou E aí, qual foi a sensação? Fala aí pra galera Emoção lá em cima Medo Aparece Nervoso Pensei que ia cair E o que mais? Não E o resto deixou Pra onde ia, foi Gostou? Guiei Guiou certinho Pra frente Foi Por lado Pronto E logo mais Tem mais, né Rapaz, né Aí, aí Bacana aí Tá vendo, pessoal Primeira montaria De Dara Apolo Pena Diferente Pera aí Fiquei sabendo agora Que ele já deu a segunda montada Hoje de manhã, não foi? Foi E aí, não filmou não, né? Não, não filmou não Tu foi por onde? Tava pra baixo Aí desci pra cancela Aí ele mandou ir na rua Não fui Você foi? Não Teve medo de ir na rua Mas aqui embaixo Ela se comportou certinho Ficou boa Aí Outro guri montou Aí seu pai Retramando com ele Que ele não sai montado Mas com você Deu certo E quando você foi lá pra baixo Ela deu pinote Eu não Não Sossegada Você não boteu o pé na barriga Né Mas andando Como se fosse Já mansa Rapaz, é Detendendo Aí foi nessa cancela aqui Foi Saí dela Aí depois voltei Pra cá Aí Ele Disserou Coisa Agora me tira uma dúvida E quantos anos você tem? Onze Onze anos Diferente Olha a montaria dele Tá só ali esperando a comida Gostei Bota aqui Vai ser caro Deixa eu ver E o seu nome mesmo Se apresenta aí pra galera Meu nome Coisa Não Seu nome completo O seu Alex Santo Oliveira Alex Santos Santo Oliveira Santo Oliveira É Show Apenas Diferente Quantos likes esse vídeo merece? Uns 200 300 500 Uns 500 né É Vai assistir lá você no Youtube Então fechou Só esperar agora o vídeo sair Vai sair que dia Ou mais breve Próxima semana Agora essa semana Vou soltar um amanhã Amanhã? É E pronto Esse aqui eu vou soltar Quarta ou quinta Ou sexta Ou antes Só porque você desenrolou É Você montou hoje nos qual? Naquele No pôrdo No pôrdo lá Certo A galera já viu E dar É a mesma E dar Dos dois Amanhã Vamos montar No Matriz Foi Diga assim Diga assim Seu filho disse Pra filmar e mandar pra ele Viu? Amanhã No pôrdo Eu vou montar Nos dois No que você montar Certo? Diga ele assim Que ele disse que quer me botar no Youtube Certo? Fala mesmo Tem coragem? Tem nada Tenho Então pronto Então vou estar esperando Pra mostrar a galera Cê montando Qualquer um É Qualquer um dos dois Que você montar O que você desenrolar Desenrolou Qualquer um Então fechou Ele mandou o vídeo Voltou? Mandou Montando nela Ó É o vídeo Esse vídeo Que você tá fazendo agora É o vídeo Que você vai Que você tá montado nela Que eu vou pegar E vou botar junto Nesse vídeo Essa daí? É Você pra lá Rodando pra cá Eu fui pra cá Foi? Foi pra cá não Foi Não, pra cá assim Né? Aqui Ele não vai mostrar direito não Ele vai mostrar naquela parte aí É Então É porque é longo É um minuto e não sei quanto Aí você rodando ali Lá Né? É Então Essa parte mesmo E a Maurício Olha que a morda aí Não, mas que morde Que é a pele Eu acho que eu vou passar Uma escova nela Passando nela Vê aqui Que ela tá escura, né? Tá dando pra ver ela Pode vir mais pra perto Dá Pode vir bem pra pertinho Vem pra aqui Vou mostrar ela Olha como ela fica Não tem nada Vou tá puxando também Rica Dockfly Pra tá filmando a estrutura Dela Essas aqui Você já viu Como tá No grau O hidropatório Parece que tá diferente aqui Tá achando Colorido É É que é assim mesmo Iluminando, né? É Então quer dizer Que essa aqui É só montaria Rapazé É Bonitão, né? Rapazé É dois meses Pois é E aí, galera? É 11 anos Menino 11 Já Primeira montada No caso Segunda, né? Já deu duas Mas aqui vocês vão ver É a primeira vez Na vida Que ela Teve alguém em cima dela Não é assim? Montada É Não é assim Vamos lá. Vamos lá. Vamos tamanho agora o resto desse capim, pra gente tá embaiando novamente Mika Dogfly. Vai continuar a correria que já tá ficando de noite. E eu nem sei quantos minutos já deu nesse vídeo aí, mas já já eu encerro pra vocês. Vamos lá dentro. Olha aí. Aproveitar essa luz, presta aí. Aproveitar essa luz pra ver se tá limpa. Só trocar a água. Vai trocar a água, tá com a moral? Vai pra vocês. Hein, nega? Tá escovando ela agora. Pra galera que é novo aí no canal. É... Aqui é o Central Ranch. Aqui são os meus animais. Aqui é a Rica. Filma ela ali. Dara. Duas... Pode voltar. Duas... Duas potrinhas aí de dois anos. A gente tem a nossa égua, turdilha também, que tá comendo lá embaixo. Pra ir dois dois mil e vinte e um nós amassar ela pra começar a correr o boi puxando de direita, viu? Tá? Filma. 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 Rapaziada, um outro detalhe aqui Importante, chega aí Sempre que você vai cuidar de um animal Em baia, você tem que ter muito cuidado também Com a questão de abrir a porta Então o máximo que você puder Abrir a porta, bata Ou abra, pra ela não tá batendo Os quartos, não tá se machucando Aqui, o vento trazer de volta Tá entendendo? Aí você vem e abriu, tá vendo como o vento traz? Traz ela Bora Traz ela Olha, o vento também não vai Guardou lá dentro Traz ela pra frente Tira aqui E libera Pra ela não tá jogando Os pés em você Vou tá dando ração agora A Dara E Só acabar esse vídeo Você já tem enjoado De me ouvir falar Tchau 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 Tchau